Alô amigos, um grande abraço, aqui quem fala é Eduardo Ventura, estaremos juntos a partir de hoje com informações, com a nossa participação, com comentários e também alguns amigos que estarão interagindo conosco de uma forma bem rápida e objetiva para não tomar muito seu tempo, mas com informações importantes. A gente vai trazer detalhes aqui, depois da vinheta. Acesse nosso site e fique por dentro de tudo sobre o mundo do esporte. Maravilha! E não esquecendo que nós contamos com o apoio especial de Nissan Vipicar. Aqui em Tubarão, a Nissan Vipicar está com uma condição imperdível, é isso mesmo. Você vai comprar o seu Nissan zero quilômetro, o seu marcha, o seu centro, o seu verso e a frontier com a primeira parcela para 2021. Passa na Nissan Vipicar aqui em Tubarão e aproveite localizada as margens da BR-101 no Parque das Palmeiras. Abraço ao nosso grande amigo parceiro, o Mauro Sérgio. Bom, o dia de hoje reserva uma condição especial para o futebol de Santa Catarina. Pode ser anunciado o retorno do Campeonato Catarinense, que paralisou no dia 15 de março por conta aí da pandemia, encerrada a nona rodada, o Campeonato foi paralisado. E o Governo do Estado recebeu um documento já na outra semana com um pedido de liberação e um manual elaborado por órgãos competentes e pessoas competentes com relação ao Covid-19. Não, o doutor Luiz Fernando Funchal lidera esse projeto junto com a Federação e a SC Clubs. O que de fato vai acontecer? Bom, o presidente da Federação aguarda essa liberação por parte do Governo do Estado. E aí iria autorizar que os jogos do Campeonato Catarinense fossem retomados a partir do dia 16 de maio com portões fechados. O Tubarão espera essa definição porque tem o jogo contra o Concórdia. Duas partidas para definir se cai ou não para a 2ª Divisão ou para a Série B em 2021. Um momento é de expectativa. O anúncio pode ser realizado hoje. A expectativa é essa. O deputado Rodrigo Minuto, em entrevista à Rádio Som Maior, ao Denis Luciano, hoje cedo, confirmou que o Governo pode anunciar isso em detalhes logo mais. Então vamos ficar na expectativa de que o Campeonato Catarinense possa retornar com portões fechados. E quais seriam as diretrizes que o Governo do Estado iria informar para a Federação Catarinense para que os clubes possam realizar os tradicionais protocolos de pré-jogo e de pós-jogo por conta dessa pandemia do Covid-19. Nós estamos de olho, estamos acompanhando e a qualquer momento podemos voltar com informações para você aqui no Esporte Primeiro. Um abraço e até lá.